Acredito que eu tava gravando esse vídeo, tava na metade, e simplesmente apareceu uma notícia aqui de que não tava mais gravando áudio. Foi ótimo pra mim. Eu tô gravando tudo de novo agora. Ai! Eu amo ser BookTuber. Kids. Vamos lá. Como já é de conhecimento de muitas pessoas aqui deste canal, né, que acompanham esse canal, há algum tempo, há pouco tempo, não importa o tempo, eu lancei um vídeo dizendo por que eu tava sumido, dizendo que voltei e tudo mais, e aqui estou eu mais uma vez, né, no terceiro vídeo, eu acho. Hoje eu vim trazer, como vocês conseguem ver no título, os melhores livros que eu li nesse tempo que eu fiquei desaparecido, né, em 2019, inteiro, todos os livros que eu li, aqueles quase nenhum, mas tem, tem sim, melhores leituras, né, não são leituras perfeitas que mudaram a minha vida, mas são livros 4 e 5 estrelas que eu gostei muito. Então, vamos embora. O primeiro livro, eu não tenho ele aqui em mãos, porque ele, enfim, achei muito bom, mas achei que ele devia ser repassado pra outras pessoas que conheciam essa história, que é O Urso e o Roxinol, de Catherine Arden. É um romance que tem por base o folclore russo, é uma coisa que eu nunca tinha entrado em contato em toda a minha vida, e eu achei simplesmente encantador. Aqui a gente vai conhecer essa menininha vázia, que ela nasce muito querida pela família, né, demais, e tem um relacionamento muito, ixi Maria, e tem um relacionamento muito forte com a mãe, ela adora a mãe dela, a mãe a ama, mas infelizmente a mãe dela morre muito cedo e vai morar lá na casa dela, uma madrasta que é, tipo, chata. E essa madrasta não consegue perceber em Vaz, aquela força de vida, porque Vaz é uma menina muito, muito, assim, espivitada, vamos dizer, é uma menina cheia de razão, cheia de razão não, cheia de vontades. Vaz, ela não se contenta com pouco. É uma menina que tá sempre em busca dos seus, enfim, ideais, das coisas que ela acredita, ela fala o que pensa. Apesar de ser reprimida muitas vezes, as pessoas consideram, não consideram muito ela, porque ela não tem a beleza das outras meninas, ou por ela ser muito magra, por exemplo, mas enfim, ela tem uma força de vida muito grande, e isso faz com que ela tenha, de alguma maneira, também uma relação muito forte com a natureza. E aqui nesse livro a gente vai ter personagens sobrenaturais, personagens míticos, folclóricos, né, daquela região, que vão tornar a história ainda mais encantadora. Além disso, tem todo um clima de frio, um clima de mistério ali que envolve a cidade com coisas que estão acontecendo, que as pessoas não conseguem ver e não entendem muito bem, mas Vaz já consegue. É uma leitura que valeu super a pena. Eu sempre quis ter esse livro porque eu achava a capa muito bonita, mas só consegui ter depois de algum tempo que ele tava na minha wishlist. E quando eu li, foi, tipo, decisão correta ter pego aquele livro. Outro livro que eu gostei também, e muitas pessoas amam esse livro, é A Poeta X, de Elizabeth Acevedo. Ele vai falar de Xiomara, acho que fala Xiomara, né? Essa garota que mora no Harlem, nos Estados Unidos. Ela não é branca e desde muito cedo o corpo dela começou a se desenvolver muito rapidamente, né? E ela sofre muito com isso. É um livro muito rápido de ser lido, porque ele tem uma estrutura meio que poética, que, particularmente, eu não sou muito fã, não me atrai muito, e eu não consigo, assim... Aqui eu fiz todas as coisas bem explicadinhas. Mas eu não consegui muito me identificar com... A história não, a história em si não, mas o modo que o livro foi escrito mesmo. Enfim, é um livro que, por isso, é muito rápido de ser lido, e ele vai tratar de questões como identidade, relacionamento familiar, etnia. E a personagem principal, a Xiomara, faz a gente refletir... Vixe, tem um helicóptero passando. Mas vamos pra frente. E a Xiomara faz a gente refletir... Repletir. E a Xiomara faz a gente refletir muito sobre questões de cultura do estupro, abuso, amor próprio, aceitação do próprio corpo, entre muitas outras questões aqui. É um livro que não é leve, é um livro pesado, dá vários tapas na nossa cara, faz a gente refletir muito. E é um livro que, apesar de eu não ter amado, favoritado pra toda a minha vida, eu gostei muito, porque justamente por essas questões. Tem alguns livros que a gente não ama, não favorita, não dá cinco estrelas, mas a gente gosta muito, porque faz a gente pensar, refletir, e ensina a gente de alguma forma, né? E vamos agora pros três melhores livros que eu li no ano de 2019. Esse aqui é o Saldernmost, de Silas House. Ele veio junto daquela tag inéditos, que eu assinava na época, e tem vários livros aqui em casa, nesse instante aqui embaixo, não sei se dá pra vocês verem, que eu não li, mas enfim, essa aqui eu li e é muito bom. A gente vai conhecer a história do pastor Escher. Na cidade em que ele vive, tem uma catástrofe, uma inundação, que tira a casa de muitas pessoas, deixa muitas pessoas sem nada mesmo, e ele e a mulher dele, ele na verdade sozinho, abriga dois homens. Só que esses homens são um casal homossexual, um casal gay, e a mulher dele fica só descida, né? Porque, tipo assim, ele é pastor, eles fazem parte de uma congregação muito conservadora, e depois de muita, muita, enfim, muito vai e vem, o pastor Ascher acaba sendo expulso da congregação, e a mulher dele meio que faz, tipo, ou eles ficam nessa casa, ou eles vão embora agora, ou então eu vou embora. Aí rola briga, rola muita confusão, e Ascher acaba pegando o menino deles, o filhinho, né? E fugindo com ele. Só que aí ele não imagina as treitas que isso vai dar pra cima dele, né? A polícia vai atrás dele e tudo mais. Só que esse não é o foco da história. O foco da história justamente é a gente se redescobrindo como pessoa, os valores em que ele acredita, o relacionamento dele com o filho também, que é muito forte, nesse lugar pra onde eles vão, e todas as questões que ele faz a gente refletir ao longo do livro. Eu, particularmente, consegui empatizar muito com ele, com alguns pensamentos que ele tinha, com a forma de pensar, com as ideias, com o jeito de ver o mundo, e esse foi um livro que eu achei, assim, lindíssimo, além de ter uma capa muito bonita também. O próximo livro ainda tá com cheiro de novo, aqui, e eu fiquei com ele aqui na estante por muito tempo, com medo de ler, né? Com medo, enfim, de histórias. As histórias de guerra, eu acho que sempre são densas e tudo mais, mas às vezes nem são tanto assim, né? E esse aqui é o livro Rostinal, de Christine Hannah. A gente vai conhecer Vianne e Isabelle, que são duas irmãs na época de... na França, em 1939, na época da Segunda Guerra Mundial, né? Elas não acreditavam que a França ia ser invadida pelos nazistas, só que foi. Vianne fica na casa dela, e a casa dela é reclamada por um oficial nazista que vai morar com ela. Ela, tipo, sai do quarto dela, vai morar num quartinho, fica presa o tempo todo, é maltratada por ele. E é bem difícil, assim, essa parte bem chocante. E Isabelle é a irmã mais nova dela, que sempre foi muito rebelde, sempre envolvida com causas sociais, e ela se apaixona por um guerrilheiro francês. A partir do momento que ela se junta a ele, eles entram pra resistência, né, francesa, e vão lutar como eles podem pra acabar com a... pra tentar acabar com aquela situação na área que eles estão envolvidos, enfim, pra lutar contra o nazismo. E elas fazem de tudo pra proteger as pessoas que elas amam, né, e que estão ali ao redor delas, pessoas que têm algum tipo de ligação com elas. É um livro muito lindo, de verdade, muito sensível também, e que a gente consegue sentir a força que essas mulheres têm fazendo... tendo atitudes, né, e tomando iniciativas pra justamente se protegerem naquela época, né. E em alguns momentos é um livro que eu digo que você pode sentir na pele as palavras que ele diz assim pra você. É um livro muito bonito. Quem quiser ler, ó, ficção histórica, essa aqui é a recomendação de hoje. A próxima indicação, que é a última, eu também não tenho aqui, eu li ele em e-book, ele foi uma recomendação de um inscrito aqui do canal, Rodrigo, e é o Incolor Tsukuro Tazaki, e seus anos de peregrinação. Eu tinha receio, um pé atrás de ler esse livro, eu tinha lido Dance, 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 de Haruko Murakami, que é esse livro, Tsukuro Tazaki também, de Haruko Murakami, e foi um livro estranho pra mim, assim. Ele tinha uma vibe meio assim, não foi um livro que eu amei, não foi um livro que eu desgostei, ficou ali no meio do caminho, mas eu fiquei enrolando pra ler esse, mas enfim, li, né. E esse foi um livro 5 estrelas favoritado também. Aqui a gente vai conhecer Tsukuro Tazaki, e ele é um homem muito solitário hoje em dia. Na época da escola, ele tinha um grupo de amigos inseparáveis, que eles, tipo assim, iam permanecer juntos pra vida inteira. A vida deles era aquele grupo, principalmente a vida de Tsukuro. Só que, ah, essas bolinhas que tem na capa do livro, são os sobrenomes deles, em japonês, que as traduções, tem as cores, tem essas cores, enfim, branca, preta, que são duas meninas, e vermelho e azul, que são duas meninas. e ele é o incolor, porque o sobrenome dele não tem a ver. E ele sempre meio que se sentiu um pouco de lado, de fora do grupo, por causa disso, sempre foi não, era uma questão pra ele, e um dia, ele simplesmente recebe uma ligação, dizendo que eles estão excluindo ele do grupo, que ele não faz mais parte daquilo, que ele pode seguir a vida dele, que esqueça eles, não entre em contato nunca mais. Então ele é expulso do grupo, por uma das meninas, se eu não me engano, sem nenhuma explicação, ele fica sem entender, mas tipo, beleza, né, estão dizendo isso, vou aceitar. Aceitar, só que mais ou menos, porque ele sempre nutre esperança, de saber o que aconteceu, de voltar pro grupo, e tipo, ele resolve ir atrás dessas questões, que ficaram pendentes na adolescência. Ao longo do livro, a gente vai entendendo, porque ele faz isso, e como é que ele vive, porque ele vivia uma vida perfeita, com aqueles amigos, uma vida quase perfeita, enfim, o objetivo de vida dele, era estar junto com eles, para sempre, e a partir do momento, que ele se desliga do grupo, ele passa a viver uma quase vida, né, durante muitos anos, e isso é muito triste, é um dos livros mais tristes, que eu já li, esse, e ao mesmo tempo, é muito bonito também, a escrita de Haruki Murakami, não chega a ser 100% poética, mas é muito bonito, descritivo, contemplativo, e isso faz completamente a diferença, no livro, porque o Tsukuro, ele é um personagem, mais introspectivo também, então a gente entra bem na cabeça dele, vê o fluxo de pensamentos, todas as coisas, pelas quais ele passa, e a gente vai perceber, que talvez, ele só consiga viver, de verdade de novo, quando ele preencher, esses espaços, esses buracos, que ficaram dentro dele, e faz a gente questionar também, será que a felicidade, de verdade existe, ou o que é que a gente, está colocando, como felicidade, máxima assim, na nossa vida, como motivo máximo, de felicidade, eu não sabia o que esperar desse livro, né, eu peguei, tipo assim, para ver realmente o que era, e foi um livro 10 de 10, do Cristina favoritado, muito, muito bom mesmo, e agora eu quero saber de você, né, deixa aqui embaixo nos comentários, por favor, os livros, melhores livros que você leu assim, 2019, 2020, os últimos melhores livros que você leu assim, e estou querendo umas recomendações, para ler, apesar de ter esses livros, todos aqui na minha estrada, essa fideira aqui no meio, todinha, acho que tem uns 60 livros no total, porque a gente teve mais uns escondidos aqui atrás de mim, eu não li, e eu quero lê-los, mas isso aí é outra questão, muito obrigado por ter assistido até aqui, não esquece de curtir esse vídeo aqui embaixo, de se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, que vai chegar daqui hoje, manda para todos os seus amigos, pede para eles se inscreverem aqui no canal também, compra esses livros, com o link que tem aqui no box de descrição, que vai ajudar muito o canal também, como todo mundo já está careca de saber, e, enfim, obrigado mais uma vez.